É rapaziada, e olha quem tá toda desmontada já e pronta pra forjar a criança E nós tava dando uma analisada em mais coisa aqui, hoje foi dia de organização Agora eu peguei o radiador, fiz todas as marcações, coloquei as borrachas, pensei no suporte Cortei os bocais antigos que tinha aí, a gente vai soldar na lateral E não deixa eu produzir mais nesse vídeo aqui então, bora descansar que amanhã tem mais Mas deu trabalho pra puxar isso aqui rapaz, pesado essa máquina aqui, tá com a rodinha quebrada E tudo isso pro gás tá aberto, tava aberto o gás e não tem gás pra soldar Mas eu deixei pronto aqui já pra fazer os bocais, eu cortei, eu furei A gente vai colocar todos esses bocais aqui, já ia soldar, já fiz o suporte aqui Já fiz o suportinho do radiador, já também acertei ali essa parte aqui das ventoinhas Que a gente vai usar com borracha, tá tudo certo, deixa até aqui já Agora eu vou ter que ver com o magrão, onde é que pega esse gás aí que acabou Tem um gás aqui ó, eu não sei se é o mesmo, vou ligar pra ele, mas eu acho que é Gás, nossa, ó, nitro Aí eu vou ter que trocar esse botijão aqui, se for pelo menos, ó, argônia, não é Aquele ali é da MIG É hora Então é isso aí, vamos resolver essa parada aí Hoje é a sua vez, né? Minha vez O cara tá fazendo um trabalheiro aqui, ó, fazendo linha de incêndio, fazendo um monte de coisa aqui, ó É, fica bom, né, Sachinho? Pode ficar Tá bom Isso aí, ó Magrônes Eu acho que esse vídeo a galera vai gostar, que vai dar uma hora de vídeo De tanto que eles estão reclamando que não tá produzindo o meu carro, eles estão falando Já apostou pra eles que nós estamos contratando? Já fala de novo aqui pra eles aí, ó, galera Galera, vem aqui dar uma dica pra vocês Vocês querem fazer uma renda extra usando seu notebook, seu tablet ou seu celular? Vou dar agora a dica aqui pra vocês Eu tô falando da Binomo, galera Uma plataforma muito simples de usar Uma plataforma que você analisa os gráficos, se ele tende a subir ou a descer Binomo Galera, lembrando que a plataforma é pra maiores de 18 anos E também existe risco de perca de capital Uma plataforma muito simples de usar E o saque é feito dentro de alguns minutos ou até 3 dias úteis Na sua conta bancária ou carteira digital PayPal Binomo Galera, eu vou fazer aqui na minha conta real Pra vocês entenderem como funciona a plataforma Eu vou investir aqui 20 reais Se meu análise estiver correto, eu vou faturar aqui, ó, 36 reais e 60 centavos Então, bora lá, vamos ver E eu analisando o gráfico aqui, eu acho que ele tende a subir Então, vamos lá Galera, acertei faturado 36 reais e 60 centavos Lembrando, galera, que a Binomo tem várias opções bancárias pra depósito E pra vocês investirem aqui sem medo, eu vou dar uma dica pra vocês aqui Na descrição do vídeo tem um link de uma conta demo Pra vocês clicarem e acessarem nela E treinarem bastante com 4 mil reais fictícios nessa conta E não para por aí Aqui embaixo, eu vou deixar um código aqui pra vocês acessarem esse código O primeiro depósito que vocês colocarem, vocês vão dobrar ele Então, se vocês depositarem 40, vai ter 80 Se vocês depositarem 50, vai ter 100 Se vocês depositarem 100, vai ter 200 Lembrando que o valor do depósito mínimo é 40 reais, galera Então, não perca tempo, galera Clica aqui embaixo no link e sejam binomistas Eu sou um binomista, e vocês? Contratando, pagamos barato Só tem que ter a força de vontade É, só tem que fazer metade do que fala pros outros fazerem Já é o suficiente, ganha 50 dólares Já tá bom demais, né, Magrão? É bem isso mesmo Bom, então nós vamos levar essas rodas aqui Ô, Cris, obrigado por emprestar, eu não te pedi Mas eu tô levando Pra poder devolver as rodas traseiras do carro Vou botar dois pneus novos que o Magrão tem ali Que eu vou comprar dele Eu vou pôr dois pneus nessa roda aqui pra deixar atrás ali Já cortamos o radiador Produzimos um monte de coisa que fomos buscar o gás Que acabou, que vocês viram naquela hora Montei o painel Montando a parte de elétrica Dando uma olhada como vai ficar Já montei os cintos aí, ó Ficou animal o cinto Montamos o cinto ali Os principais aqui, ó Já na posição correta Agora tem que tirar o banco pra furar embaixo Pra fazer o cinto Já marquei todas as posições Se liga aí como é que tá ficando Muito louco, mano E olha o cinto aqui de louco Isso é doido Animal É isso aí, bora lá trocar os pneus Pegar mais Pegar mais nuts Nuts Fica mais que isso que funciona parafuso É meu apelido Nuts É isso aí, bora comer o negócio também, né Vamos Aí, ó É facinho montar caldo e drift É rápido, né, Socha? Rápido Não, Magrão? Aí, ó Tá calado Aqui, ó Viemos procurar policarbonato Montar pneu Pegar gás É, vamos falar, viu É, tá calado É, tá calado É, eu fiz um lanche agora Meu Deus Eu tenho que amarar isso aqui Não é que nós vamos levar isso aqui Vamos lá em cima Vamos pôr a roda em cima Deixa eu subir aqui Bom, então é isso Vamos levar Magrão Você compra um eixo de dois mil e poucos dólares Aí chega aqui, ó Eu vou lá mostrar lá Eu falo, velho Ó O parafuso é o problema aqui nos Estados Unidos, ó Não veio desçoar dos bolts aqui, ó Dos parafusos Não tem os parafusos Aí eu vou ter que sair de novo Para comprar os parafusos desse troço Gastar cem dólares de parafuso Que é caro aqui Pelo amor de Deus O que é que vai gastar com parafuso? Vai ter que comprar parafuso também, hein? Eu falo, eu vou montar uma casa de parafuso aqui Nesses ônibus, ó Bom, chegou os eixos forjados Já vou instalar eles aqui Que é a única coisa que faltava na traseira Só que antes eu preciso do parafuso E aí vou dar andamento no resto Que pegou o gás, as coisas ali Depois já vou fazer o policarbonato Vou fixar o radiador primeiro Já vou travar o policarbonato Fazer as janelinhas Agora tem bastante coisinha aqui, bora Magrão É só montar carro de drift, viu, Magrão? É só começar a montar É, como é que chama do Harry Potter lá? Tá pronto Tá vendo? É, rapaziada Começando mais um vídeo da saga do BRZ Que eu tô cansado pra caramba Deus do livro Começamos aqui, ó Com os caras se lascando para fazer o suporte do banco BRZzão já já vou atualizar Mas hoje é o dia de fazer o radiador Vou deixar em timelapse ali Continuando o episódio Começando mais um aqui Eu pontiei os negócios ali, ó Agora eu vou botar em timelapse Vou soldar todos eles E vou mostrar como eu sou profissional em solo de alumínio E ninguém sabe Magrão, é só soldar Faz quatro horas que eu tô soldando aqui, mais ou menos Já... Hã? Não, olha aqui, ó O que o Magrão fez aqui, ó Esse aqui foi o Magrão, tá, galera? Olha aí, ó Vocês nem imaginam que tá doendo isso aí Viu, Magrão? É só... O radiador é só comprar e instalar ali Não precisa fazer mais nada Não, não Parafuso nem falha parafuso pra mim, não Bom, rapaziada Vamos lá Polido A mão mesmo Porque nós não temos a máquina aqui Então eu soldei, ó Se liga a solda do profissional aqui, ó Nossa senhora Mishimoro perde feio pra nós aqui O que tá acontecendo aí? Não é tíner, não, né? Aí, rapaziada Então tá aqui, ó Soldei esse carinha aqui Esse carinha aqui Esse suporte aqui Desse lado aqui, ó Soldei os quatro suportes Soldei essas conexões Se liga na solda, Magrão Você contrataria o Eric já pra trabalhar pra você? Não, né? Ah, velho Tá valendo uns dois dólares Tampei os buracos daqui, ó Dois dólares na hora, tá bom? Também Então é isso O radiador pronto Agora eu vou furar Colocar o defletor com as ventoinha O que mais que eu vou? Nem sei onde eu vou mais Já vou fixar ele aqui Definitivo Tem que fazer os bracketzinhos Que é o suporte daqui Travando o radiador É trabalhoso, galera Você tá doido Mas é isso aí Vamos botar definitivo o radiador Depois do radiador Eu vou fazer um checklist Que agora tá ficando Bugando a cabeça já Já trocamos as rodas Já peguei as rodas aqui Pra usar do Cris Por enquanto Eu já vou fixar o radiador Eu acho que eu já vou aproveitar A montar os axles Os axles aqui O forjado Está faltando os parafusos Mas já pra mim montar com dois ali Depois eu vou de atrás Então já montar os axles Fica a traseira pronta com o radiador Aí conseguimos os policarbonatos Graças a Deus Eu acredito que depois do radiador pronto Já vou vir cortar e pôr o policarbonato Pra não ficar caindo sujeira dentro Amanhã de manhã O cara vem pôr o para-brisa Uma grande manhã O cara vem pôr o para-brisa aqui, né? 11 horas 11 horas ele vem pôr o para-brisa Já colar bonitinho Já não fica caindo sujeira Mais dentro do carro Já vou colocar esse policarbonato Esse policarbonato As portas ainda não vai vir Mas eu vou pôr depois E é isso aí Então vamos dar continuidade nesse vídeo aqui Acabar de esfarafusar aqui essas coisas E bora Já está perto das duas, três da manhã E nós está onde? Apertando o suporte Fiz toda essa ligação aqui da ventoinha Por dentro, ó Fixei ela aqui Vim pra cá Passei nylon bright Coloquei uma abraçadeira aqui Pra limitar o batente Fiz dois pulinhos saindo aqui, ó Tá aqui, ó Chicote lá de fora Agora vamos fixar no radiador Agora já estamos sabendo em qual passo Ei, amigo, como estás? Vindo? Vai instalar toda a parte do para-brisa Ele veio aqui pra fazer a instalação Senhor Romulo O senhor quebrou meu para-brisa E agora eu estou tendo um couro novo, né? Né, senhor Romulo? Brincando com airbag Então estamos instalando aqui, ó Já deixa montado o painel Já está montado Agora só vai colocar aí Vou deixar em time-lapse aí pra vocês aí Pra ele instalar tudo E é isso aí Bora E aí, rapaziada Esse aqui é o para-brisa Coisa linda, hein? O bom é que é barato aqui Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? O glass? Se não me engano 200 dólares Se não me engano Eu acho Não lembro Mas Bom é que já vem com toda a borrachinha de acabamento Vem na lateral inteira Vem já com o degradêzinho Vem em lugar do retrovisor também A gente vai acabar não usando, né? Mas Até vou pegar ali Eu joguei ele no lixo Vou até pegar de volta pra pôr ali Porque eu não sabia que vinha com o suportinho É, rapaziada E olha aí, ó Chegamos no momento Fixei o radiador no lugar Tudo pronto Definitivo Agora é a hora que a gente vai Acertar as conexões Aqui, ó Conexão zona MTR E aí a pergunta é agora Quantas eu tenho preta? Eu sei que pro carro inteiro azul eu tenho Mas a parte de trás Que esse carro aqui é bem preto Eu acho que eu vou fazer as conexões pretas E lá na frente Tudo azul Porque lá vai ter coisa azul do motor Então eu acredito que Aqui atrás preto Eu acho que vai ficar melhor Eu pedir opinião dos caras ali E agradecer demais a MTR aí, ó Nossa, mano Que conexão demais que tem aqui, véi Dá pra montar uns quatro carros aqui Você tá doido É isso aí, bora, bora Rapaziada Vidro instalado Tô vendo a paleta aqui que eu vou usar Só de um lado Virando pra cá Pra poder colocar a chave geral aqui, ó Vou começar a mexer lá dentro depois Continuando separando as conexões Já montei aqui, ó Toda a parte de radiador Tô pondo as conexões Fiz esse trampo aqui do reloginho, ó Ficou top, ó Ele vai ficar aqui pro lado de fora Que é pra galera abastecer Saber como é que tá o combustível Lá dentro eu vou vendo a injeção Agora eu vou começar a fixar os reservatórios E os respiros aqui E é isso aí Vamos É tudo fácil aqui nos Estados Unidos Ó, é só trocar o anel E a ferramenta Não, não, eu só desmontei as pontas Só quem vê, não vai querer Caramba Eu só falei Eu falei assim Você tem aquela ferramentinha que não gosta? Ele falou assim Não, mas não é já que compra uma Tudo fácil Só ir lá e só comprar Tudo automático Bom, vamos lá Mais um passo em andamento aqui, ó Traseira do carro toda montada Todas as conexões no lugar Sensor de temperatura Conexões aqui Esse filtro aqui Ele não vai ficar aqui, tá? Eu poderia até deixar ele aqui Mas eu não vou deixar Que é o filtro de combustível Se vazar alguma coisa aqui Ele vai estar muito aqui em cima Então eu não quero deixar ele aqui Porém seria bom Porque ele tá fácil Pra fazer manutenção Né, aqui em cima, né? Então Mas eu não vou deixar ele aqui Eu vou colocar ele lá embaixo do carro Vai estar fixado na hora Que eu fazer a linha de combustível Coloquei os eixos no lugar E tivemos um problema no meio do caminho Pega na bandeja Por quê? O subframe Desse carro aqui Ele é mais alto No entanto Que eles tem que fazer um recorte Aqui, ó Vocês estão vendo aqui, ó Esse pedaço aqui, ó Feito um corte Porque ele é mais pra cima E aí Ele está pegando Nessa bandeja aqui Eu vou ter que cortar Essa bandeja Fazer um trabalho nela aqui, ó Pra ela não Não pegar mais aí O carro tá no alto Mas ele tá numa altura Razoável Então Quanto mais eu abaixo Pior é Na verdade Eu vou tirar o amortecedor Pra poder ver Como que ele trabalha Com o eixo Do jeito que ele pega mais E pega menos Pra mim fazer o trabalho Lá na bandeja Então eu vou ter que desmontar A suspensão de novo Pra poder acertar Esses detalhes Aí a galera fala assim, né, mano Eric, não evolui o carro? É buscar parafuso o dia inteiro Pintar peça o dia inteiro E é isso que vocês veem, ó Toda vez que vai fazer alguma coisa Projeto novo É isso Encontramos coisas no meio do caminho Coraçãozinho Fala o coraçãozinho Coraçãozinho Por favor Vamos fazer o seguinte Já que tá atrasado o carro Vocês tão falando mesmo Que vai dar tempo Vou montar o motor V8 Aqui pro Magrão, ó Bora Põe na imersão Essa desgrama aí Depois eu vou te passar Uma missão impossível também lá Vamos montar logo isso aqui, vai Bora, bora montar esse LS Que eu quero ver arrumar Olha quem chegou Minha equipe em peso aqui E aí, Xande Vamos, que vamos Vieram visitar nós Então tá bom Ó que nós Em vez de nós mexer com o BRZ Igual meus inscritos Ficam falando que não vai dar tempo Que eu só fico apertando o parafuso Vamos mexer com o V8, então Vamos trazer o que pra gente presente Vai trazer a casa de parafuso Meu É, Deus Eu não aguento falar de parafuso mais É aniversário, né? Ei Ó, quem é americano sabe My nuts My nuts O que que é my nuts, gordinho? Não sei Nut, nuts Ó, ó Corrige aqui, ó Que eu aprendi com os caras aqui Nut é porca Nut Nuts Procura saber aí Bora, bora, bora Vocês pensam que aqui na gringa Não é compra ferramenta também, né, gelainha? Essa aqui eu comprei Não, mas eu fiz Aqui, ó Isso aqui, galera Eu comprei, ó Tudo isso aqui, ó É ferramenta de motor, ó Súbito micrófone do relógio comparador ali, ó Com imã pra ver Tudo bonitinho aqui, ó Cinta de motor Minha ferramenta de acertar anel Por quê? Exatamente pra esse motivo Quando a gente quiser fazer motor aqui Vai pra retífica, vem aqui A gente confere Eu ia montar o meu motor Por isso que eu comprei tudo a ferramenta Mas como o Michael vai montar lá Eu fui lá e vi as medidas com ele Agora o Magrão tem uma ferramenta Que custa baratinho, ó Essa aqui custa mil e tralala dólar Tá? Ela é em ângulo aqui, ó Isso é doido Ferramenta louca Sonho de consumo isso aí De mecânica, ó Snapple E aí juntou com as ferramentas de precisão Que eu comprei meu motor Agora aqui, né Vai montar e motor Dá com pau aqui, filho Você tá doido Então bora guardar a ferramentinha aqui Fica bravo não, geléia Você viu que rápido que é montar o motor? A galera aqui, ó Em menos de segundos O motor já tá todo montado Aqui, ó Sexta-feira Pode ganhar Duas horas da manhã Duas horas da manhã Duas horas da manhã Olha aí, o motor tá montado, né Magrão? Você que faz assim? Que é? A galera reclama tanto Que não dá tempo Aí, ó Montei um V8 O Magrão tá terminando de fechar Agora vamos pro outro lado ali também Que tá um perdido debaixo da mesa ali, ó Tem um cara ali, ó Vocês tão vendo? Mas não parece, né Acabamos o carro do Chris aqui também, ó Sangramos embreagem Sangramos freio de mão Montamos alternador Montamos... Ah, nem sei mais que eu montei Tanta coisa aqui Deus do livro Tá tudo pronto também Só pôr um filtro novo Que esse aqui tá sujo Eu nunca na minha vida Sangrei uma embreagem Que é uma das coisas mais chatas Que tem pra sangrar Embreagem de câmbio Eu sangrei a embreagem Sem sangrar Sem sair o óleo E você abre o sangrador E não sai o óleo Não entendi nada Mas tá funcionando Tá ótimo, né, gordinho? É o que importa Sabe tem drift Mas eu não vou, não Você vai sim, velho Esse estalho já vai ver Não dá pra trás Velho, olha ali a situação do BRZ Vem fudendo, né Vai mudar nada, né Aqui o Zexo aqui, ó Que eu já mostrei pra galera Aqui, ó Vou ter que cortar a bandeja ali, ó Tá pegando os eixos aqui, ó Ah, tá louco Deus do livro Bora descansar Porque agora é duas da manhã Já vamos botar o cabeçote aqui Né, Magrão? Vou botar os cabeçotes aí pra dentro, hein É, aí, ó Tá funcionando já É isso aí, ó Amanhã eu vou terminar De fazer mais detalhes aqui Depois eu encerro esse vídeo aqui Bom dia pra nós Mais um dia começando Já vai instalar a criança aqui, ó Aqui é assim, ó V8 é na hora, pai E, ó, vamos lá, galera Evolução do kit aqui Eu instalei as barras agora Magrão, passa as honras pra mim, por favor Lá no volante, lá Você liga aqui, ó Esse daqui já tá estressado tudo Lembrando que, né, Magrão? A gente vai botar um spacer aqui de 15 Dá mais ângulo ainda Porque ainda não deu batente Mas tá pegando na barra ali, ó Agora... Mano, você tá doido Chama no ângulo aí, Magrão Dá uma pedalada aí Pra ver se chama Puxa de mão, Magrão Segura o bicho Deu batente aí? Ó, deu... Aí, ó Volta Aí Aí Ó, bateu ali também na barra Ó o ângulo do negócio Depois eu vou pegar O meu negócio de ângulo E vou medir aqui pra ver Mas Eu vou te falar, viu, Magrão Você tá doido, pai Nossa senhora Ficou nem mal, velho Você ficou bonito aí dentro, viu? Você tá bonitão aí dentro Ó, o que que você acha da posição do banco aí? Senta aí bem certinho Volante Ficou bom, né? Ficou boa Ficou bonito, viu? Se você quiser Faz o zeli É, velho Ficou top Já colocamos aqui O afazeres no carro Pra ir dando ok, ó Pra ficar mais fácil Agora começa a bugar o cérebro Porque é muita detalhezinha Mas é isso Magrão, obrigado, viu? Você é... Não esquece de abastecer, tá? É o Romulo Tá bom, Romulo Abastece Rapaz, agora tá criando forma de carro mesmo, né? Você tá doido, pai Ó Que chimaria, hein? Eu tirei as rodas, né? Por causa de mexer nos hexes ali É isso aí Bora terminar de acertar uns detalhes aqui Depois nós voltemos aí Vamos pras aulas de geometria, galera Vou explicar mais ou menos aqui Porque eu achei interessante mostrar Esse detalhe pra vocês aqui, ó Então vamos lá A crman do carro, tá? O que que é isso? Isso são as posições Pra quem não entende De como as rodas vão esterçar Roda esquerda Roda direita Left Right Rapaz Tá rasgado em inglês Quando você esterça a roda aqui, ó Tem essas posições da roda, certo? Quando as duas rodas ficam iguais A gente chama de paralela Tá? Quando essa roda Esterça mais do que essa Eu, pelo menos, né? Não sei a forma correta Aposto a forma é besteira Mas é a crman positivo, tá? E quando a roda esterça Essa mais do que essa Eu chamo de negativo Acredito que esteja correto Na geometria certa Vamos lá Eric, o que que pro Drift é melhor? Eu, eu Particularmente Vou falar do que eu mais gosto Que é a positiva Essa roda menos E essa roda mais Porque essa roda Faz ajudar o volante a voltar Porque Além do caster Pra frente Faz a roda voltar Porque Ela tá apoiando menos do que essa Então na hora que você solta o volante Ela tá forçando A essa roda Voltar Então ela puxa O carro melhor Vem mais rápido na mão Não é só isso Que faz o carro voltar É uma das coisas, tá? Que faz a direção ficar mais Mais rápida Pra voltar na mão Além do caster Além de outros detalhes Mas Como que eu faço isso, Eric? Pra mim acertar isso Existe um rasgo aqui, ó Na suspensão, ó Tá vendo? Que a roda corre Pra cá E pra lá Tá vendo? Existe um rasgo ali Que a gente acerta A posição que a gente quer a chapinha E coloca O Ackerman paralelo É quando os dois lados Estão no centro Por exemplo Aqui tem três opções de regulagem Ackerman lá pra fora Que é o positivo Central Que é o paralelo E O negativo Que é pra dentro Então O que acontece com as rodas? Vamos lá Aqui, ó O Ackerman tá todo pro lado positivo Tá todo lá pra fora Quando a roda tá esterçada Nessa posição Que é a que apoia mais No caso do drift Que seria essa Que tá apoiando Nessa posição Essa roda é a que mais apoia Aqui ela praticamente não faz nada Ela levanta do ar Dependendo de alguns carros Então é essa roda é a que mais apoia Então quando ela tá tudo pra lá Positivo pro lado de fora Essa roda tá esterçando bem Tá? Olha essa daqui O que acontece? Ela tá Nesse caso aqui Ó Tudo pra dentro Ela esterça mais Ó Ó Tudo pra fora Tudo pra dentro Então o que acontece? Aquela roda tá numa posição Essa aqui Quanto menos esterçar É melhor Então o que que acontece com a Ackerman? Ó Ó Eu tô tirando a roda de posição Ó Aqui ela tá esterçada tudo Eu não tô mexendo com a caixa Só com a regulagem Ó Vou voltar a roda Ó Aí limitou Ela limitou No Ackerman positivo Ó Tudo pra fora Então o que aconteceu? Aquela roda tá esterçada mais Essa aqui tá esterçada menos Se eu soltar ela Olha o que acontece Esterçou mais Então ela esterçou mais do que essa Teoricamente E se eu pegar essa roda aqui Colocar no Ackerman negativo Igual aquela lá ficou Essa roda aqui vai esterçar bem menos Ó Ó Bateu lá Então ela tá todo negativo lá dentro Que é pro lado de dentro Essa roda esterça menos E aquela está esterçando bem mais Então não é legal Isso daqui é pra funções de circuito Track day Enfim Outras coisas que eu já não entendo tanto De geometria lá Mas o drift é melhor do jeito que eu expliquei Então nesse caso aqui Eu posso usar paralelo Que ela vai ficar meio que igual pra igual E eu posso usar positiva Que é toda pra fora Que essa esterça bem mais E essa bem menos Então no drift no caso Ou é paralelo Ou é positivo Que é o que eu gosto de usar E aí é cada um a cada um Mas que fica bem ruim de dirigir Do outro jeito Sim Fica Então essa é uma explicação rápida E até pra quem quer aprender no drift Não saiam cortando as peças De qualquer jeito Pra poder fazer ângulo Porque existe o Akram Existe o Hall Center do carro Existe uma linha imaginária Que ela vai do ponto central do pivô Até o central do diferencial Cruzamento em X Existe posição aqui do amortecedor Então assim Não saia cortando a torre direito E jogando a roda pra fora Sem saber o que está fazendo Que às vezes vocês vão estragar O que o carro é bom Então aqui é um estudo Que tem em cima da suspensão Mais essa parte do Akram Que eu expliquei agora Então no meu caso Aqui eu estou fazendo testes Pra ver o quanto o grau de diferença dá Eu não vou postar nesse vídeo Nada de grau Mas eu vou deixar no Akram Todo pra fora Que é lado positivo E o sistema da frente desse carro Eu acredito Que seja um sistema Bem semelhante Ao chassi do Silvia S14 Porque a caixa já é dele A posição onde a caixa fica é igual O sistema do kit ângulo É praticamente o mesmo Fixação é igual Então eu acho que é bem Uma frente de Silvia aqui Vamos se dizer Eu acredito que vai ser um carro Bem fácil de guiar Desse sistema de kit ângulo E caixa de direção Eu acho que vai ser um carro Bem na mão Vamos descobrir isso andando Eu andei Sabendo aí Que os sistemas De uma outra fabricante Que eu não vou citar nomes É horrível de guiar Porque a direção não volta Só que o sistema deles Não tem nada a ver com esse A caixa de direção Fica embaixo É mano É totalmente Sei lá É tudo diferente Então Acredito que esse sistema Vai funcionar muito bem Então é isso Vou acabar de só acertar A geometria agora Questão de ângulo aqui Eu acredito que está dando Seus 68 graus 60 graus aqui fácil 68 70 70 graus Tranquilo Numa próxima oportunidade Eu vou trazer minhas coisas de grau Para o Brasil Ou vou comprar aqui E vou mostrar o grau Que está com o carro prontinho Vou falar para vocês O grau que ficou o carro Mas é isso Rapaziada Vou deixando esse vídeo por aqui Vou começar o novo vídeo Da evolução do dia de hoje Que eu só acertei isso daqui E aí temos o checklist ali Para terminar Tenho que fazer vários detalhes Vou deixar aquela parte do Axel Por último Que é chato de fazer Vai tomar tempo Mas eu vou fazer a evolução do carro Acertar as coisas do para-brisa Mano Chave geral Um monte de coisa E vou enfiar o motor para dentro Para poder gabaritar com o velho mesmo Vai deixando um like Se inscreve no canal Se inscreve Tamo junto Valeu Tchau Obrigado Tchau